A Divina Comédia Canto XXIX Matelda percorre cantando, uma à margem do Létis e Dante a acompanha pela outra, lamentando a perda de tal delícia pelo pecado de Eva. Aparece agora uma procissão simbólica iniciada por sete candelabros, os dons do Espírito Santo, cujas chamas riscam o céu com as cores do arco-íris. Acompanham-nos 24 senhores coroados de lírios, os livros do Antigo Testamento, e quatro animais alados, os Evangelhos. Ao centro, um carro triunfal puxado por um grifo, a igreja guiada por Cristo, tendo à direita três dançarinas, as virtudes teologais, outras quatro à esquerda, as virtudes cardeais, e ao fundo mais sete senhores, os atos dos apóstolos e das epístolas. Como mulher em seu amor beata, as suas palavras completou cantando, E como escolhe uma das ninfas quando, vagando o vão pela floresta inteira, uma do sol, da sombra, outra escapando, veio subindo à margem da ribeira, e eu, ao seu breve passo, o meu paciente, pautando a acompanhei na minha beira. Depois de andar cem passos para a frente, chegamos a uma dobra do filão, que o meu rumo volveu para o nascente, e, após mais uma curta progressão, seguindo sem parar, ela voltou-se a mim, dizendo, Que alguém tivesse presumido que tivessem na testa um fogo aceso. Chegando o carro à minha frente, ouvido, foi um trovão, e essa gente altaneira parecer ter seu avanço impedido, parando aí com as insígnias primeiras. Chegando o carro à minha frente, eu vou fazer um passo a 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 passo a